Olá, meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos a mais um Interpartes Podcast, o podcast do Unisaliziano, que trata a respeito de negócios, que fala sobre educação e também sobre assuntos que normalmente não se fala na faculdade. Meu nome é Daniel Barida Silveira e vou acompanhar esse podcast hoje, que nós temos uma convidada muito especial para tratar sobre o tema de seguros. O tema do podcast hoje é como segurar a sua vida e como convidada temos aqui a ilustre presença de Paula Sanches, ela tem 31 anos, é casada com Gui, é mãe de quatro pets, por enquanto, e é especialista em proteção financeira, atuando no mercado consultivo e empresarial há mais de cinco anos. Paula, obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite para a gente bater um papo sobre esse assunto tão interessante e talvez muito desconhecido por boa parte das pessoas que nos assistem, que é de falar de seguros. E eu já queria começar aqui o nosso bate-papo perguntando, o brasileiro, ele gosta de seguro? Ele procura muito seguro? Fala um pouquinho sobre esse mercado de seguro para a gente. Maravilha, primeiramente queria agradecer pelo convite, é um prazer, na verdade é uma honra, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto que eu sou apaixonada, eu sou suspeita. Agora, depois que você é picado pelo mosquito do seguro de vida, você não sai nunca mais, né? Então, depois que a gente paga benefício, a gente entende o propósito do produto em si, né? Então, é um prazer estar aqui e tirar um pouquinho das dúvidas que o pessoal normalmente tem, né? Falando um pouquinho sobre o brasileiro... Até deixa eu... Desculpa, até... Vamos começar, dar um passo atrás. Certo. O que é o seguro de vida? Vamos começar assim. Maravilha. Então, vamos explicar aí para o pessoal. O seguro de vida, pessoal, na verdade ele é um contrato, nada mais é do que a seguradora com o cliente, né? Onde cada um ali tem a sua devida importância no acordo entre si, então a seguradora, ela promete honrar com o pagamento dos benefícios, desde que o cliente, ele se assegure de fato com todas as informações reais dele, né? Da necessidade de saúde dele. Então, é um contrato, nada mais é, bem, você que é da parte jurídica, você sabe muito bem disso, entre duas partes, seguradora e cliente, tá? Mas o seguro de vida, eu brinco que ele é seguro em vida, né? Ele foi muito mal vendido aqui no nosso país, no Brasil, por conta dos bancos. Então, atualmente, o brasileiro, ele acha que o seguro de vida, ele só cobre morte, né? É, pois é. E não é assim? Não, não é. Não é. E é muito engraçado porque se a gente entrar lá na SUSEP, isso tem um registro, né? Que a grande maioria dos pagamentos de sinistro são feitos em vida. A SUSEP é o órgão que controla todos os seguros de vida no país, né? Os seguros em geral, né? É a superintendência de seguros privados no Brasil, isso mesmo. Perfeito, perfeito. E pago em vida? Pago em vida. Mas explica isso melhor, como é que é isso? Explico. Infelizmente, meu primeiro sinistro pago foi um falecimento, né? Mas o meu segundo benefício pago foi uma invalidez por acidente de um cliente que estava limpando a calha da casa e aí caiu da escada, né? Se desequilibrou, tropeçou, caiu, fraturou o punho. Ele ficou um dia internado, foi uma cirurgia bem simples. Só que depois de oito meses de fisioterapia, ele perdeu o movimento desse punho. Então, ele é empresário, ele toca um negócio, uma empresa, ele tem funcionários para ele, que trabalham para ele, mas ele acabou perdendo o movimento desse punho. Ele tinha um seguro comigo e aí ele recebeu ali quase 150 mil pela perda desse movimento, desse membro, né? Então, esse é um tipo de seguro em vida. Entendi. Então, quer dizer que o seguro de vida, ele pode cobrir a morte, né? Então, na verdade, quem vão ser os beneficiários são os herdeiros. Perfeito. E ele pode cobrir também outras situações que podem levar, por exemplo, a uma invalidez ou eventualmente um acidente ou até aquelas situações em que a pessoa fica fora do seu trabalho por algum período internada. Consegue cobrir também isso daí? Sim. Na verdade, hoje a gente tem desde uma cobertura simples que chama fratura óssea. Então, se o cliente cai e fratura um braço, por exemplo, ele recebe 25 mil reais. Poxa, tem gente que vai começar a tropeçar aí, né? Para poder receber isso aí. Quando eu apresento o seguro para os meus clientes, eles falam, nossa, então olha, meu dedão vale bastante, né? Pois é, pois é. O pessoal faz algumas brincadeirinhas que, por favor, né, gente? Não façam com a corretora de seguros, que a gente sofre do coração, viu? Para pagar benefício. Então, a gente tem cobertura de fratura óssea, de diária por internação hospitalar. A gente assegura a renda do nosso cliente também. Então, imagina um médico, né? Ele é a máquina de dinheiro da vida dele, literalmente, assim como você, que também é advogada. Parou. Parou. Não fatura, né? E aí o seguro vem e, nessas situações, consegue fazer essa cobertura, né? Sim. Existe essa cobertura que ela é muito, muito bem vista no mercado, que é a UDIT, que é a Diária por Incapacidade Temporária. Que a grande maioria dos clientes que eu já abordei já tinham UDIT, mas não tinham outros produtos, como invalidez, doenças graves, diária por internação. Então, sempre o trabalho consultivo, ele é a melhor forma para o cliente, né? Quando você tem um corretor especialista no assunto, que trabalha com todas as bandeiras do mercado, a gente desenha um seguro que faça sentido tanto para o bolso dele, né? Quanto pelas coberturas que a gente oferece. Muito bem. E aí eu volto, então, àquela questão inicial, né? E você acha que hoje você já tem uma larga experiência nessa área? Conhece o mercado de seguros como ninguém? E conhece muito bem seus clientes, conhece o mercado como um todo, como ele funciona. Você acredita que está mudando o comportamento do brasileiro? Você acha que ele está prestando mais atenção em querer cuidar? Dessas situações que a gente chama de sinistros, né? São essas situações da vida que podem levar alguém a uma invalidez ou até, eventualmente, à morte, né? Porque, só uma consideração, dizem que o brasileiro tem muito receio de falar de morte, né? Por isso que atrai, né? Porque a gente vê, por exemplo, no caso da área do direito, né? Quando a gente começa a falar assim, olha, vamos fazer o seu planejamento patrimonial, para caso você venha a falecer, você já diz, não, Deus me livre, eu não quero nem saber disso, né? O problema é que ele vai falecer mais cedo ou mais tarde e o problema vai ficar aí para os filhos, né? Para os herdeiros, para poder resolver. E a gente tem situações, por exemplo, de ver que os herdeiros, às vezes, têm que vender o patrimônio que os pais constituíram durante a vida inteira porque ele não consegue pagar os custos do inventário, de uma sucessão, né? Você acha que vem mudando isso, assim? Qual que é o seu sentimento em relação a esse comportamento do cliente em relação a seguros? Eu sinto que, pós-pandemia, né? A pandemia veio aí para provar, por A mais B, que a gente vive num mundo imprevisível o tempo todo. Então, o que mais existe na nossa vida é a imprevisibilidade. A gente não sabe do amanhã. Então, eu acho que a pandemia, ela veio aí para aumentar esse nível de consciência, sim. Mas ainda é um tabu, né? É muito difícil falar sobre seguro de vida. Normalmente, quando eu falo a palavra seguro de vida, meu cliente, ele foge, ele não me atende. Ele não quer me ouvir, ele não quer participar da reunião. E sim, quando eu ainda converso com alguns clientes, alguns prospectos, né? Que a gente chama, algumas indicações, recomendações, porque eu só trabalho por referência, né? Por recomendação. Normalmente, as pessoas me falam, ah, Paulo, eu não gosto de falar muito sobre esse tema, porque atrai coisa ruim e tudo mais. Daí, eu falo, olha, eu vou ter que discordar, né? Porque se seguro de vida atrai coisa ruim, então, o cinto de segurança no carro faz sentido para quê? É, claro, né? Sim, sem dúvida. Todo mundo que trabalha com uma precaução, sempre, né? A gente está no Outubro Rosa, né? Por exemplo. Então, o Outubro Rosa, ele quer dizer, um diagnóstico precoce de um câncer de mama pode salvar a vida de uma mulher. Onde que o seguro, ele entra nesse sentido? A gente tem pagamento de benefício de doenças graves, mesmo num câncer de um estágio leve. Então, o cliente, ele pode ter uma liquidez no bolso para procurar um tratamento particular no Albert Einstein, por exemplo, se o plano de saúde dele não cobrir. Então, o seguro cobre doenças também. Não precisa ser uma situação de incapacidade. Pode ser uma doença, um diagnóstico. É isso. Cobre. Conta mais, assim, sobre o quê? O pessoal está assistindo. Às vezes, está começando a entender agora desse mercado. Ele já sabe que é o seguro de vida, quando a pessoa vem a falecer, o seguro acidente. Como é que seria esse seguro? Que doenças que cobre? Se você conseguiria dar um geral para a gente entender melhor? Hoje em dia, nós temos coberturas de todo tipo de doença grave no mercado. Claro que as principais que nós mais pagamos benefícios sinistros, que a gente chama, que a gente abre sinistros, são câncer, infarto, AVC. Mas a gente tem doenças que cobrem Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, paralisia de membros, diagnóstico de cegueira, surdez, procedimentos cirúrgicos. Então, às vezes, o cliente não teve um diagnóstico de uma doença, mas precisou colocar um bypass no coração. Ele cobre também. Uma cirurgia de aorta, ele cobre também. E são situações que você... Hoje em dia, graças a Deus, a medicina está muito avançada. Quantas pessoas você conhece que já teve um diagnóstico de câncer, fez o tratamento e ainda viveu mais 10, 15 anos, não veio a falecer, ainda está vivo. E, muitas vezes, é uma situação que esgota a pessoa financeiramente, porque o tratamento é um tratamento, muitas vezes, caro, e que, às vezes, a rede pública não fornece, ou se fornece de uma determinada forma. E, às vezes, o seguro vem para isso também. Até porque, muitas vezes, ele precisa sair do seu trabalho, do mercado de trabalho, e se submeter a um tratamento. Perfeito. E eu sempre falo assim, Daniel, para a importância dos meus clientes, eu falo, olha, se você tiver um diagnóstico de câncer, você não vai conseguir trabalhar. Sim. Você não vai ter força, você não vai ter emocional. E você acha que você vai afetar só você? Ou todo mundo ao seu redor? Você acha que a sua esposa vai conseguir trabalhar? Ou ela vai te acompanhar no seu tratamento? Você acha que os seus pais, se eles já estiverem aposentados, eles não vão tirar do próprio bolso? Para poder custear um tratamento particular? Ou se o seu pai, ele adquiriu muito patrimônio para te deixar uma tranquilidade, né? A gente sabe que, hoje em dia, o brasileiro investe muito em patrimônio. É um excelente tipo de investimento. Mas nada como a liquidez imediata. É. O que resolve o problema é dinheiro. A gente sabe disso. Então, o seguro... Por isso que a gente chama o seguro de uma blindagem patrimonial. Por que o seguro é uma blindagem patrimonial? Porque ele blinda tudo o que você conquistou. Então, a gente traz essa liquidez para que você não tenha que vender um patrimônio. Ou para que você não tenha que liquidar a sua previdência privada, que é para o teu futuro, que é para o futuro dos teus filhos. Sim. E para quem ainda não conquistou nada, o seguro vai ser a sua saída, se acontecer alguma coisa. Pois é. Vai ser uma forma de... Então, a gente poderia dizer assim... Porque, veja bem, pelo menos eu estou fazendo uma leitura, né? Na mentalidade da pessoa que nunca viu, nunca lidou com o seguro, talvez o mais que ele conhece, o mais próximo é o seguro de carro. Perfeito. Então, o seguro de carro, se tiver um sinistro no carro, se tiver um acidente, ou se o carro for roubado, se alagar, etc., pegar fogo, o seguro vem e paga. O veículo paga o conserto. A ideia do seguro de vida é mais ou menos isso. Perfeito. Então, acontecendo algum tipo de sinistro, o seguro vem e paga. Seja uma doença, seja uma incapacidade, ou eu mesmo até no caso do falecimento, os herdeiros vão receber esse valor. Perfeito. E é interessante, assim, porque eles pegam o mercado americano, lá tudo é securitizado, né? Tudo. Então, assim, você vai alugar um carro, ele já tem seguro. Você vai comprar um carro, ele já tem o seguro, né? Então, assim, já vem o seguro embutido. E os valores são, normalmente, até mais... Esprecimentos. É, dependendo, assim, de pagamento, né? Sim. Inclusive, né? O que eu ia perguntar, na verdade, assim, muita gente se confunde com essas terminologias, né? De prêmio, resgate. Você conseguiria dar uma esclarecida para o público aí? Sim. Prêmio, na verdade, é o valor que você paga por mês para a seguradora. Então, é o valor ali da sua parcela. Sim. Tá? Para nós, corretores de seguro, é o prêmio médio. Quanto prêmio médio você faz no mês? Quantos clientes novos você traz de prêmio médio, né? Ativo. Capital segurado é a cobertura, o valor da cobertura que você tem. Então, ah, eu tenho meio milhão de doenças graves, eu tenho um milhão de invalidez, eu tenho mil reais por dia de diária por internação, eu tenho cem mil de fratura óssea. Então, é capital segurado. Ou seja, é a quantidade de proteção que você tem. Então, vamos relacionar com o carro, né? Sim. Então, eu tenho um carro lá de 130 mil, é o valor do meu bem. Então, hoje eu pago, no meu seguro do carro, quatro mil e trezentos reais no ano por um bem de 130 mil. Quanto que vale a Paola? Sim, é. Quanto vale a Daniela? Pois é. Se a gente for fazer um cálculo, pensando até os nossos 65, 70 anos, isso que é estimativa de vida do brasileiro é muito maior. Sim. A gente vale muito mais do que um bem. Então, se a gente... Até eu brinco com os meus clientes, eu faço uma regra de três, né? Eu falo, ó, você paga aí, x pelo teu seguro do carro, vamos ver quanto sairia seu seguro de vida? Então, já que você vale 30 milhões... E normalmente é um valor mais barato, né? Do que um seguro de carro. Muito mais. Porque a probabilidade de dar um peripaque no sujeito... É menor. É menor, né? Exato. E você falou sobre o resgate, né? Hoje existem produtos no mercado de seguradoras norte-americanas, né? Mas também brasileiras, onde dá esse benefício para o cliente. Então, o capital de morte, ele é vitalício, tá? Então, ele é um seguro que normalmente ou a gente chama ele de vida total, ou whole life, ou, enfim, né? É vitalício e resgatável. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo resgatável. Acho que a gente já comentou sobre isso, né? Porque, na verdade, ele é uma provisão matemática de benefícios a conceder. Então, o que o cliente, ele está colocando ali naquele capital de morte, ele já foi calculado pelo aquele X anos que ele vai pagar. E aí, ele pode ter esse valor que foi da provisão matemática que a seguradora fez para poder pagar benefício, ele pode ter esse valor restituído daqui 10, 20, enfim, o período que ele escolher. Então, também existem produtos desse segmento. Então, só para esclarecer, talvez, para a turma aqui. Então, ele faz o seguro de vida, mas ele não precisa esperar a morte. Ele pode resgatar aquele seguro. Perfeito. Então, se ele pagou 10, 15, 20 anos, não sei, ele pode ir lá e, ó, estou passando por uma dificuldade financeira, e vou lá e resgato esse dinheiro. Perfeito. E consegue resgatar 100% disso? É, então, 100% do valor do prêmio pago, não. Né? Porque o prêmio pago, normalmente, inclui as coberturas que não são resgatáveis. Então, doenças graves, invalidez por acidente. Ele vai resgatar o valor da morte. Sim. Ali, do capital de morte. Tá? Ah, tá. Mas não efetivamente o que ele pagou. E sim da provisão matemática de benefícios a conceder. Que é uma tabela já reajustada por cada seguradora. Isso é importante, de deixar claro para o cliente, porque, normalmente, ele acha que ele vai resgatar tudo o que ele pagou. Não é bem assim. É menos um pouco. Um pouco menos. Um pouco menos. Senão, o conto não fecha. É, claro. Senão, todo mundo chegaria, né? Né? E resgataria e acabou, né? É. O seguro, ele é... O... Né? O Vida Total, o Whole Life, nos Estados Unidos, ele é para planejamento sucessório. Uhum. Então, o cliente, ele quita aquele valor e ele deixa o inventário dele resolvido. Então, ele paga em 10 anos e ele deixa isso rendendo para os beneficiários. Então, você pensa, eu tenho 30 e 1. Vou fazer um plano de 10 anos, eu quito ele com 41. E eu deixo ele lá rendendo para os meus filhos. E eu faleço com 85? É. Qual que é o valor, né? Que os meus filhos vão receber. Sim. Isso é inteligente. É. É. Os... Os especialistas, né? Dizem aí, eu não sou especialista de nada disso, né? Mas os especialistas, eles entendem que o seguro de vida faz parte de um pacote de planejamento patrimonial, né? Então, a gente pensa, normalmente, adquirir patrimônio como casas, fazer investimento em ações, por exemplo, fundos, etc. Mas muita gente esquece do seguro, né? Que justamente o seguro vem para cobrir situações, assim, da pessoa não esperar, né? Perfeito. Inexplicáveis, né? E ele é um tipo de investimento, se não o mais importante, ao meu ver. Era até a pergunta que eu ia fazer a próxima. O seguro é um investimento? É. Por quê? Porque você está investindo em uma imprevisibilidade que você não controla, que você não sabe se vai acontecer amanhã, se vai acontecer daqui cinco anos, se nunca vai acontecer. Mas se ela acontecer, ela vai destruir tudo que você conquistou ou que você não conquistou, ou que você poderia conquistar. Então, dentro da metodologia de uma boa estratégia financeira sucedida, o seguro, ele vem antes dos investimentos. antes? Sim. Porque, imagina, você está fazendo um investimento lá que é para o seu futuro, uma previdência privada, na Bolsa de Valores, enfim. E aí, você tem a ideia de acumular 10 milhões. Sei lá, vamos por um milhão. Então, eu quero acumular um milhão lá e eu quero ter uma renda passiva de 10 mil. Dependendo do investimento, você consegue com um pouquinho menos. Eu não sou especialista em investimentos, então, se eu falar alguma besteira aqui, não me matem. Mas, por que o seguro vem antes do investimento? Quanto tempo uma pessoa demora para acumular um milhão? Juntando ali no colchão. Quanto tempo ela leva? Eu já atendi clientes que demoraram 20 anos para acumular 700 mil e o pai teve um infarto e ele queimou os 700 mil em três meses. Então, toda a previdência que ele demorou 20 anos para conquistar, ele queimou em três meses. Se o pai tivesse um seguro, essa situação não existiria, né? Não existiria. Então, o seguro, ele é o investimento mais importante dentro do planejamento financeiro. Não só o seguro de vida, tá? Mas o plano de saúde, que infelizmente no nosso país é um mal necessário. Sim, a gente precisa ter um plano de saúde. Uma diária por UTI aqui na Unimed, não sei se vocês sabem, mas é 14 mil só o leito. 14 mil? Sim. Aqui em Arsatuba, tá? Sim, sim. Imagina se você precisar. Sanual, Best Einstein, sei lá. Exato. Então, o plano de saúde é sim também um produto extremamente importante no gerenciamento de risco, né? Dentro do planejamento financeiro e a reserva de emergência. Então, não é só o seguro de vida que faz ter um bom planejamento de risco. Ele vem num pacote, né? Exato. Um pacote mais inteligente aí, né? De planejamento financeiro, né? Planejamento patrimonial, né? Perfeito. E quando eu pego o cliente, normalmente ele só tem o investimento. Raras exceções quando tem um plano de saúde. Um plano de saúde, né? E, e, assim, é caro um seguro de vida? Então, assim, claro, depende muito do capital segurado, a gente sabe disso. Não é mais, assim, para a pessoa que está começando, ela que for, gostei da ideia, eu quero ir para um seguro de vida. Ele pode começar com o quê? Com quantos reais, assim? Um seguro mínimo, assim, que você vai até dizer para... Hoje a gente tem produtos no mercado que você consegue pagar 20, 30, 50 reais. Claro que, né? Por mês, né? É. Depende ali a cobertura. Sim, sim. Vai ter que ser conforme o que o cliente consegue pagar financeiramente. Então, eu tenho clientes que pagam 90 reais, acho que é o meu seguro mais baixo, 91. Até clientes que pagam 10 mil, 20 mil. Depende muito do... A gente tem em caso dos jogadores de futebol, esportistas, né? Que eles seguram, faz o seguro da perna, o outro faz o seguro do braço, né? Tem médico que faz seguro da mão, que de repente, se ele tiver algum problema, ou pessoa que opera, né? Perfeito. Isso é comum ou não? Sim. Na verdade, os clientes que procuram a gente já falam, né? Olha, eu sou cirurgião e eu quero segurar as minhas mãos. E aí eu falo, legal, doutor, né? Vamos fazer um seguro das mãos. Mas já pensou que você pode ter um câncer que não tem nada a ver com a mão? É. Você tá olhando... É como se você dissesse assim, não, vou fazer o seguro só do para-choque. Perfeito. Não faz sentido. E aí, você tem um acidente traseiro, obviamente, né? Não faz sentido. Por isso que você ter um consultor ao seu lado, te orientando, né? Fazendo uma boa estratégia de seguros para você é, assim, fundamental. É mais importante do que a seguradora em si. É. Esse é um ponto importante, né? Porque, muitas vezes, hoje, com acesso fácil, né? De internet e tal, o pessoal vai lá e, de repente, contrata qualquer seguro que vier pela frente, às vezes, de uma propaganda melhor, né? É muito importante ter um profissional que esteja auxiliando, inclusive, para... personalizar aquele seguro. Falar, olha, diante das suas condições ou diante da sua atividade, né? Esse seguro, X ou Y, são os mais compatíveis, até porque existe uma quantidade gigantesca de empresas aí que fornecem algumas melhores, outras nem tanto, né? Perfeito. E essa quantidade de seguradoras, assim, vai deixar o cliente bem confuso. Na verdade, o cliente contrata sem saber o que ele está contratando. Isso é um perigo. Quem não conhece ninguém que contratou um seguro e não recebeu? É. Eu acho que essa é uma dúvida comum, né? Recebe mesmo? Opa! Porque o sujeito está morto, né? Ele não vai saber se ele... Nos casos de seguro de vida, né? Não, gente. Imagina, nós temos seguradoras aí que vão fazer quase 200 anos de mercado. Sim. Então, imagina como que um império desse se sustenta se ela não paga benefício. Isso é um mito, né? Tem muita gente que fala, Ah, eu não faço seguro porque a seguradora não paga. Faz tudo pra não pagar. É mentira. Desde que feita a contratação de uma forma correta, honesta, falando todas as suas situações de saúde, as atividades esportivas radicais que o cliente faz, se ele faz, se ele fuma ou não. Tudo isso é muito importante ser muito claro, né? É, porque ele dá uma roubadinha ali, né? Na hora que ele fala, que nem médico, né? Você pergunta se está tudo bem, eu falo que está tudo bem, mas aí, para o seguro, ele tem que ser absolutamente honesto, né? Perfeito. Senão, aí sim, na hora que você for abrir um sinistro, é óbvio que a seguradora vai pedir todo o relatório de plano de saúde, todos os exames, o laudo do médico. O médico, normalmente, quando você chega relatando algum problema para ele, você não vai falar que o problema começou ontem, hoje. Normalmente, já começou há alguns meses, às vezes anos, né? E aí, você omitiu isso da seguradora, a seguradora pega ali num laudo médico. Coisa simples. Coisa simples, né? Que não foi falado. Não é de ciência da seguradora. Aí, ela vai negar benefício mesmo. Mas, até hoje, confesso para você, olha, dentro das seguradoras que eu trabalho, raras exceções. Acho que eu nunca ouvi um consultor falando que foi negado o benefício. Pois é. E na sua atividade de consultora, qual você acha que é a dificuldade maior que você tem em relação ao cliente? É convencer o cliente? é talvez ter assim um downfit, né? Ou seja, dar o perfil ideal. O que você sente? Quais são as maiores dificuldades da profissão de consultor na área de seguro? Sentar na frente do cliente. Na verdade, fazer o cliente nos atender. É o mais difícil. Porque ele foge? Foge. Ele fala que... Será que é o estigma de seguro, de vida, essa coisa? Ou é a cultura de não fazer seguro? Na verdade, acho que é uma combinação. A nossa vida é muito corrida. E aí, a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois. Nessa do depois, acontece algum acidente que você poderia ter estado assegurado. Então, acho que a nossa vida já é muito corrida. Nosso perfil de cliente é muito corrido. Então, advogado, médico, empresários, enfim. E deixa para depois, porque não tem essa urgência, vamos dizer assim, na cabeça dele. Mas é para planejar, a gente tem que planejar. Uma hora tem que começar. E tem gente que fala assim para mim, Paula, não é minha prioridade agora no momento, porque minha prioridade agora é comprar minha casa, minha prioridade agora é ter meu filho, minha prioridade agora... Daí eu falo, ok, mas a sua prioridade deveria ser você e o seguro. Porque se você não tiver bem, se você não tiver saúde, nada do restante vai funcionar. E quanto mais velha a pessoa é, mais cara fica, né? E mais difícil de contratar. Porque a seguradora pode negar. Exato. E porque normalmente uma pessoa mais velha ela já teve várias situações de saúde. É, carro velho é difícil dar seguro, seguro, né? É, e eu tive... É, é. Eu tive um apendicite com 23 anos que eu fiquei quase 28 dias internada e eu tive duas complicações. Eu quase morri. Então você olha para mim com 31 anos... E você tinha seguro? Não, tinha, né? Pois é. Deixei uma bolada ali na mesa. Pois é, pois é. É, aquela velha história, né? A gente aprende no amor ou aprende na dor, né? Às vezes o amor significa de que você tem que conhecer esse produto, conhecer os benefícios dele, né? E entender que faz parte. Você tem que ter um seguro. Perfeito. de vida, né? Porque às vezes na dor, quando alguém passa por um infarto, por exemplo, ele diz, peraí, eu acho que eu tenho que me organizar, me planejar para poder fazer um seguro. Além de sair mais caro, pode ser que ele não consiga mais segurar e ele expõe a família, né? É, exato. E eu sempre falo para o meu cliente, você tem duas soluções, né? Duas opções. Ou você contrata na conscientização, que é o que eu estou fazendo aqui com você hoje, ou na dor, e aí eu posso não te aprovar, ou você vai passar por uma situação com alguém muito próximo, ou na sua família, ou com algum amigo, e aí, de fato, você vai me ligar e vai contratar mais para frente. E normalmente são essas três opções. Pois é. Muito bem. Eu acho que para ser um bom, acredito, né? Que para ser um bom vendedor, para ser um bom consultor, é preciso ser um bom vendedor, né? Perfeito. Você teria alguma dica para essa turma, tem uma turminha aqui que está assistindo a gente, né? Aqui a gente tem estudante, a gente tem profissionais, a gente tem certamente muitas pessoas que gostam de você que vão estar assistindo também. Se você tiver alguma dica, uma leitura, pode ser um vídeo, um filme, né? Algo que você goste, que você fala assim, olha, esse aqui me parece que é uma boa indicação para a turma que quer começar. Pode ser sobre seguros, pode ser sobre vendas, né? O que você quiser. Fala para essa câmera aqui, ó. Pessoal, vamos lá. É nessa ou nessa? Nessa aqui. Pode ser essa aqui. Eu acho que todo mundo tem que ser um excelente vendedor, porque você tem que se vender o tempo todo, independente da profissão que você escolher. Então, se você for um educador físico, você tem que se vender, né? Porque a pessoa tem que comprar você. Depois, ela compra o seu produto. Primeiro, ela compra você. Então, você tem que ser um excelente vendedor em qualquer situação, tá? Então, se você não é bom comercial, o meu conselho é seja um bom comercial, faça cursos, né? Procure conversar com pessoas que têm facilidade nessa área comercial. Acho que minha bíblia de vendas é o Spin Selling. Eu amo. Não sei se você já leu. Mas eu amo, indico muito para todo mundo. É um livro super fácil. E ele fala sobre grandes negociações, né? Sobre o processo de uma grande negociação que é diferente de uma venda pequena, tá? Normalmente, quando você tem um cliente recorrente, você precisa enxergar isso como uma venda maior. Por quê? Porque é uma venda recorrente. É um cliente que você tem que manter ele um bom tempo com você na tua carteira, né? Então, o Spin Selling é, de longe, acho que o livro que eu mais amo. Acho que eu já estou lendo ele pela terceira vez. O Mindset também, ele é muito bom. Ele vai falar sobre comportamento. E o nosso comportamento é tudo, né? Principalmente na frente de um cliente. E um filme que eu amo é O Lobo de Wall Street. Acho que é clássico. Ah, fantástico. Fantástico. Clássico, eu amo. Aquela frase dele de é você que paga seu cartão de crédito, eu pego o telefone e começo a ligar, né? Então, quem trabalha com vendas sabe que, infelizmente, é assim. A gente precisa ser resiliente mesmo. Lidar com pessoas é o que eu amo. Eu amo pessoas, eu amo relacionamento, amo networking, mas também é muito difícil porque a gente precisa ser muito resiliente. A gente precisa ver o lado do outro. A gente precisa ser compreensivo, né? É uma arte, né? É uma arte. Se relacionar é uma arte de aprendizado contínuo, né? É. E ninguém nasce, assim, aprendendo. A gente tem que desenvolver isso, né? Muita gente vê, até alunos dizem assim, poxa, eu não consigo me relacionar. Mas começa a dar o seu primeiro passo, né? Perfeito. Isso é um contínuo, né? Ninguém nasce bem relacionado. As pessoas vão construir isso, né? Meus clientes, eles sabem, se tiver algum cliente aí assistindo, tenho certeza que alguns vão. Ó, vocês estão aqui no meu coração. Eles sabem que eu sou... A gente tem um relacionamento mesmo de longo prazo. Eu explico pra eles que eu vou ser a melhor amiga deles no momento onde muitas pessoas vão virar as costas, não vão poder ajudar da forma que eu irei, que é financeiramente. Então, eu prezo muito por ser amiga e colega e praticamente família, assim, dos meus clientes, porque eu sei que é um produto que é diferente da grande maioria, né? E mais um filme que eu amo, que eu indico pra todo mundo, é do Jordan, do Air Jordan, da Nike. Assistam, porque esse filme é maravilhoso. E fala sobre isso, sobre você conhecer tão bem o teu cliente a ponto dele não conseguir te falar não. que é relacionamento, que é o que eu faço. É relacionamento. Muito bom. Paola Sanches, obrigado por... Eu agradeço, foi um prazer. ...por ter participado desse podcast, trazido aí muitas informações a respeito desse mercado. Volto a dizer, por muitas pessoas desconhecidas, né? E vamos aproveitar aqui, as pessoas que quiserem entrar em contato, pode dar o seu Instagram, ou então o LinkedIn, o seu contato nas redes sociais, que achar mais fácil. pro pessoal que quiser conhecer mais sobre o assunto, ou de repente entrar em contato com você, pra buscar saber mais sobre o seguro de vida. Eu acho que o que eu mais desenvolvo é o Instagram. Até meu marido é publicidade, vai puxar minha orelha, porque meu LinkedIn... Meu LinkedIn tá meio perdido, então vai pelo Instagram mesmo. Mas é P-A-Underline-F Sanches, com Z no final. Lá tem o link do meu WhatsApp. Quem quiser uma consultoria, eu não cobro pela consultoria, inclusive eu pago café. Olha só, ganhei um cafezinho meu. E ainda vai ser conscientizado da importância do seguro de vida, vai ser um prazer. O seguro é pra todo mundo. Eu tenho cliente de 18 anos, até cliente de 70 anos. Pois é, e não precisa esperar chegar numa idade avançada pra poder fazer. A gente falou disso, né? Acho que começar a pensar, desenvolver essa inteligência financeira desde o início da vida é muito melhor, né? Porque além dele pagar mais barato, ele começa a se precaver desde cedo. Perfeito. E é aquela frase, né? Clichê. Você quer deixar solução ou você quer deixar problema? Perfeito. Muito bem. Senhoras e senhores, Paola Sanches, obrigado pela sua participação. Obrigado por trazer tantas informações aqui nesse podcast. Eu que agradeço. Foi ótimo. E é isso aí, meus caros e minhas caras. Se vocês gostaram desse podcast, eu faço o convite que vocês sigam o nosso canal, de que curtam sempre os nossos vídeos, ativem as notificações e sempre estejam aqui conosco para mais um bate-papo, um momento de aprendizado e um momento de reflexão. Um grande abraço e espero vocês no próximo podcast. Tchau.